Olá, seja bem-vindo à Voz Católica. Como todos já sabem, na terça-feira, dia 15 de março, o Papa Francisco anunciou em suas redes sociais que consagrará a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria no dia 25 de março e bispos do mundo inteiro são chamados a se unir neste ato. O Santo Padre fez a seguinte publicação em seu Twitter. Sexta-feira, 25 de março, durante a celebração penitencial, às 17h, na Basílica de São Pedro, consagrarei Rússia e Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Rezemos juntos. Paz. D. George, secretário do Papa Emérito, foi questionado se Bento XVI se juntaria ao apelo do atual pontífice para a consagração da Rússia e Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. E a seguinte informação foi dada. É claro que o Papa Emérito Bento XVI vai se unir em oração ao chamado do Papa Francisco para consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, disse D. George. A cerimônia acontecerá na Basílica de São Pedro, no Vaticano, porém é improvável que Bento XVI compareça fisicamente. Ele deverá se unir a toda a igreja de forma privada. De acordo com o que foi divulgado pelo escritório de imprensa do Vaticano, o Santo Padre deve enviar o Esmoler para realizar em seu nome o mesmo ato, no mesmo dia em Fátima. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas fiquem por dentro do que está acontecendo. Quer continuar por dentro das notícias da Igreja Católica? Então se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que sair um vídeo novo. Fique com Deus e até o próximo vídeo!